Você sabia que o risco relativo de uma jovem negra ser vítima de homicídio no Brasil é 2,19 vezes maior do que de uma jovem branca? Infelizmente, a cor da pele ainda é um fato que leva à vulnerabilidade e à exposição à violência das pessoas negras no Brasil. E isso, lamentavelmente, está comprovado no relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017. O estudo revela que somente com exceção do Paraná, em todas as unidades da federação, as jovens negras são mais vulneráveis à violência do que as brancas. O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial é um levantamento resultado da parceria entre a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República e a Unesco no Brasil, com o apoio técnico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O objetivo, a partir dos dados, é embasar o novo Plano Juventude Viva da SNJ, com ações de inclusão social e autonomia para os jovens de 15 a 29 anos, expostos às situações de violência nos municípios de maior vulnerabilidade para a juventude, com foco prioritário na população negra. Os dados também irão subsidiar o governo na elaboração e na implementação de políticas sociais nos segmentos vulneráveis. Pela primeira vez, a publicação analisa dados de gênero e mostra que as jovens negras correm mais risco de assassinatos que as brancas na mesma faixa etária. A nova versão do Índice de Vulnerabilidade Juvenil traz dados semelhantes à versão atual, que revelou que os jovens negros são as principais vítimas e estão em situação de maior vulnerabilidade à violência no Brasil. Essa edição manteve os dois índices da edição de 2014, o IVJ Violência nos Municípios e o IVJ Violência e Desigualdade Racial das Unidades Federativas, e incluiu uma análise sobre desigualdade entre jovens mulheres brancas e negras. O IVJ Violência nos Municípios traz indicadores de mortalidade por homicídios, mortalidade por acidentes de trânsito, de frequência à escola e situação de emprego, de pobreza e desigualdade. Já o IVJ Violência e Desigualdade Racial analisa a situação de vulnerabilidade para as 27 unidades da Federação com base nos mesmos indicadores utilizados no município e acrescenta o componente de desigualdade racial. De forma inédita, desta vez foram incluídos dados e análises referentes ao risco de uma jovem negra ser vítima de homicídio em comparação com uma jovem branca. O universo de análise são os municípios com mais de 100 mil habitantes. O relatório de 2017 foi feito com indicadores de 304 municípios. A partir do resultado do IVJ, o que se quer também é sensibilizar sobre o peso do racismo no quadro de violência e letalidade no país. No Brasil, 23 mil jovens negros são mortos por ano, segundo o mapa da violência. O estudo mostra que no topo da desigualdade racial e de gênero, entre as taxas de homicídio, estão os estados do Rio Grande do Norte, onde as jovens negras têm 8,11 mais chances de serem assassinadas em relação às brancas, seguido do Amazonas e da Paraíba, no Maranhão e em Tocantins, as diferenças de risco de uma jovem negra e de uma jovem branca sofrer homicídios são as menores registradas no estudo. O Paraná é o único estado da federação onde as mulheres jovens brancas correm mais risco de serem assassinadas do que as negras. Os dados de homicídios foram obtidos no Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, ano base 2015, e demonstram que estados das regiões Norte e Nordeste apresentam taxas de vitimização bastante superiores à média nacional, com a desigualdade entre jovens negros e brancos se mostrando mais evidente. A maior discrepância na taxa de mortalidade por homicídio foi verificada no Nordeste. Enquanto a taxa de jovens brancos vítimas de homicídio foi de 27,1 por 100 mil, a de jovens negros foi de 115,7 por 100 mil, ou seja, quatro vezes maior. O IVJ Violência e Desigualdade Racial é medido para as unidades federativas e pode variar de zero, que corresponde a nenhuma vulnerabilidade, até um, máxima vulnerabilidade. Os três estados de maior vulnerabilidade para os jovens são Alagoas, Ceará e Pará. Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados com menor vulnerabilidade. Chama a atenção a posição do Distrito Federal no ranking, quarto estado com menor vulnerabilidade, mas com risco relativo de homicídio entre jovens negros e brancos, no valor de 3,37. Mesmo que a violência seja baixa, ela incide seletivamente nos jovens negros. Legenda Adriana Zanotto